Aí com certeza hein, vou assingir uma homenagem aí ao Diego Lacerda, agrupamento e acendo ali, o GFM Unidade 077, valeu um caminhoneiro de ouro, apaixonado ali, do seu Bob Esponja Amarelo, a cidade acende ali, Moritizeiro, Minas Gerais, bananeiro apaixonado hein, apaixonado pelo que fazia, aí uma singela homenagem aí, ao grande herói do horário hein, que parou na subida, o grande desejo né, de repetir de novo, porém na madrugada ali, de uma quarta-feira, uma quarta-feira triste né, a rodovia parou, o herói se foi, para sempre, mas deixou a certeza né, de uma missão cumprida, se transferiu dessa vida, nos cobriu de saudades, e foi morar com Deus, e a voz do Diego Lacerda, essa é para o senhor viu, porque amigo que é amigo, lembra todo dia, lembra toda hora, com certeza ali, o senhor tinha também uma cristal de ouro hein, e apoiava em tudo, hoje o Brasil chora, nunca será uma despedida, infelizmente parou na subida né, grande desejo, de repetir de novo, foi numa quarta-feira ali né, o fim da trajetória, mais uma hora dessa está no céu ali, morando com Deus, e o Capadense agora é Deus, Diego Lacerda, ora tudo sempre hein, apaixonado pelo que fazia, bananeiro qualificado, faz parte da vida, faz parte do show hein, o senhor é de ouro. Será que todas as pessoas deste mundo, fazem amor? Gostoso como a gente fez, foi um atraso, só o caso e nada mais. Gostoso como a gente fez, foi um atraso, só o caso, 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 o caso